no gel, ali marcado burro, ah ele morreu subiu no morro subiu no morro deu bem um, deu bem um no morro bora matar, bora matar esse cara aqui ah tem cara lá em cima vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá onde eu tô vem pra cá, onde eu tô, vem pra cá tem cara aqui na água comigo matei tem no gelo da frente, tá com escada tá com escada aqui, no gel preto boa me roubata aqui chora não chora não